Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomem de volta com Star Wars Jedi Survivor e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez o troféu é localização, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não se inscrevam, então bora lá! O que você tá fazendo aqui? Fica parado! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Estou agindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.